e aí pessoal demorou muito mas finalmente estou de volta com um factório e já terminando pesquisa aqui vamos ver a próxima vocês vão me desculpar eu demorei para conseguir recuperar esse save depois do meu computador ter dado problema e deixa eu ver eu não tenho o kit científico 3 eu vou terminar de construir ele hoje eu acho então o que eu posso construir aqui que pode fazer a diferença nas brincadeiras isso é bom isso também mas isso é mais útil agora também legal mas não deve ser útil agora também vamos construir isso daqui que vai ajudar no na linha de produção então o objetivo de hoje terminar o kit científico verde se o tempo deixar vou gravar uns 20 ou 30 minutos hoje pelo que eu estava vendo já comecei a construir a máquina o motor unidade motora falta o circuito avançado e a mineradora elétrica a mineradora elétrica é mais fácil só precisa da desses itens eu já tenho os três a gente montar então vou começar por ela e eu só preciso juntar os três não preciso desse tipo de construção que eu já tenho aqui dá um espaçamento de qual padrão estou usando dois entre as linhas de montagem beleza dois então aqui 12 ea esteira ea máquina de montagem acho que é isso vamos ver aqui se acertei hum eu não lembro a r que vira eu realmente faz muito tempo que eu não jogo isso tá então aqui tem que vir em algum item do negócio por um dos primeiros itens né aqui tá congestionada brincadeira tá pra fazer a minerador eu preciso de chapa de ferro engrenagem e negócio que eu mais preciso de chapa de ferro então chapa de ferro vai vir única exclusivamente por uma trilha de montagem os outros dois que eu preciso menos eu misturo para trazer em outra linha em outro outra trilha de montagem né então ó o vacilo foi meu aqui porque aqui vai fazer assim e aqui já vai ter aquele separador eu fui esperto construir vários não fui esperto não construir vários eu tinha feito um carro onde ele vai parar tá faz algum desses então no fim isso daqui não vai ficar aqui ainda bem porque tava meio congestionado né eu vou precisar disso daqui então já vamos trazer para cá ai não faz jeito marcos aqui para cá esteirinha simples aqui e agora que eu tenho três um construir que seria algo do tipo assim esse post aqui vai ter que sair daqui não vamos vacilar e vamos colocar isso logo antes que dê problema aqui é uma boa ele já alimenta aquela fábrica ali também opa aí muito ruim desacostumado com os controles aqui segue reto e ali nós já temos o primeiro item aqui o segundo entra por aqui e ele sai pelo outro lado e vai dar tudo bom então aqui vai ter que vir as engrenagens rapaz a coisa que tá violenta engrenagens aqui isso vai ter que ficar aqui e tá faltando ainda tem que automatizar logo essa construção desses negócios que senão não vai render aqui tá deixe-se fazendo enquanto eu vou construir uma estrutura porque vai ter um aqui vai ter um aqui e aqui vai virar opa pera ele pode virar aqui mas isso tem que se misturar com o aqui circuitos aqui ó então aqui vai ter que ter um túnel aqui continua esteira túnel esteira túnel esteira e aqui a gente faz alguma divisão isso daqui não vai ficar aqui isso aqui não vai ficar aqui porque é melhor que eu faça isso aí eu posso juntar os dois ali na frente hum eu acho que esse é o mais sensato a se fazer porque aí ó aqui fica assim aqui fica assim aqui fica assim e eu errei e isso vai ficar aqui assim só para satisfazer meu toque e isso fica perfeito ó e isso vira aqui e é só terminar aqui os túneis e vai se misturar decentemente o o treco aqui que esqueci o nome vamos lembrar que é importante o circuito eletrônico com as engrenagens sucesso fazer as mineradoras vai ser bem fácil o outro que vai dar trabalho vamos lá não esse aqui é muito lerdo preciso do rápido terceiro rápido faça alguns ali pelo menos eu acho que vou precisar do rápido vamos ver se eu mandar você fazer a mineradora quanto tempo você demora nossa a demora fazer o ferro já é visível tá vou começar a pegar os negócios verdes que só chegou agora 5, 6, nossa ele demora uma eternidade mesmo para pegar tudo o da engrenagem aguenta mas como ele tem que trabalhar em duas frentes ele não consegue fazer a tempo então insersores rápidos mesmo vai ser a solução porque aí ó ele consegue quase suprir ó na verdade ele não dá conta ainda é porque agora tem dois né fez um insersores ele deixa a desejar aqui ainda ó mas eu tenho outro tipo de insersor que é melhor isso insersor de pilha talvez funcionasse mas daí eu vou ter que construir isso mesmo então vamos pressionar um pouquinho que daí eu já coloco um sensor de pilha e vai dar certo eu acho mas tá preciso de um sensor longo para tirar esse estreco daqui e vou jogar na linha de montagem eu não lembro se eu vou precisar disso para outro lugar mas na real acho que eu não vou precisar disso então só vou dar uma volta aqui para jogar no outra trilha que vai ficar aqui do lado o complicado é que eu tô ficando sem espaço para continuar isso né eu teria que ampliar isso daqui lá para baixo para dar mais espaço para minha construção e é isso mesmo que eu vou fazer então ó isso daqui vai ter que descer um tanto bom na verdade acho que eu vou matar aquela base ali ela já tá bem perto ó vou achar meu carro e dar o fim daquilo a questão é onde eu deixei ele tá lá perto do rio vou matar galera eu posso construir um escudo melhor para mim não esse é o melhor já tô com a metalhadora tá vai ser isso mesmo as máquinas a todo vapor aqui carro 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 aqui meio destruidinho mas nada que a gente não possa consertar tá com munição tá com bastante munição como é que entra no carro espaço eu clico nele não r e aí e aí e aí tá bom que faz sentido né e vamos dar a volta aqui sem bater em nada não bate nos treco de petróleo e taca de pau opa opa ele é um monstro né não ele tá fazendo passeando ali ó não era para ele poder entrar aqui por onde será que ele veio na hora de colocar algumas armas aqui hein tá ai carai nossa que susto que eu levei nossa eu jurava que era um bicho tá vamos lá matar os bichos de verdade agora a gente dá uns drift ó agora a gente vai de ré mesmo a galera ficou putasso ali ó ainda bem que não tem nenhuma pedra aqui se não tava ferrado matamos quase todo mundo problema esse bicho aqui ó que dói quando vocês tiverem que passar por isso mirem naqueles cabeçudo ali aquelas minhó que fica na terra que aquilo dali machuca dá muito dano e aí está limpamos limpamos eu queria muito utilizar esse terreno para fazer alguma espécie de defesa mas tá isso não é para agora não nem sei se dá fazer isso direito mas deixar o nosso carrinho de aqui para conserto vamos lá opa não era isso que eu tinha que fazer mas o carro deve estar aqui em algum lugar o carro volta para cá conserto aqui beleza pesquisa taca combustível de novo ali munição e acabou pesquisa vamos lá eu quero logística que é legal automação também é mas eu não vou precisar agora de automação faz logística vamos descer daqui bem mais para baixo que daí eu não preciso me preocupar por um bom tempo né já que para cá que vai vir minha linha de montagem já é o suficiente isso daqui já deve dar uma boa proteção um bom espaço deve dar para colocar várias coisas aqui vamos modificar aqui em cima e vamos vamos vou construir mais máquina de tiro aqui os treco vamos colocar umas duas não preciso de mais ferro não preciso de mais tudo na real vem cá F aqui vamos pegar tudo que eu posso hum tá vou construir mais uma não faltou cobre beleza agora constrói mais uma duas enquanto eu arrumo as coisas aqui tá vamos tirar 3 daqui tirar isso daqui também para não dar problema e deixar duas só por precaução vai que eles resolvem acertar aí vamos colocar duas aqui na ponta não 3 com certeza destacar uma munição em pelo menos uma colocar aqui as coisas e começa a puxar os postes que podem ser esses porque não tem porque usar outros e a distância daqui é maior não é tá opa acabou tá faz mais ai tá cancela esses treco hum e tirar esse muro esse muro não vai ser mais útil aí né tá vamos lá e a droga estão sem as coisas lá e qual é a piras começa a destruir esses câncer e me acertar seus fusão vacilões e vou se arrepender dessa decisão a droga achei que ia ser bom e acertar não acertei aqui e aí conecta ali no meio e aí pelo menos essas daqui já vão ter munição conforme o tempo passa daqui vai pegar ainda não então beleza já tem alguma proteção ali vamos puxar os postos aqui para baixo aqui um dois um dois um dois um dois aqui tem que ter outras construções né aqui um não lembro o espaçamento que eu dei naquelas outras eu queria fazer igual não foi tanto espaçamento foi só de um vamos lá insersores um aqui um aqui e um aqui e alguns postes ele pega aqui pega e pronto agora temos alguma proteção por mais que agora que eu já tenho produção até que boa vou colocar mais porque aqui está sofrendo muitos ataques né então é melhor que tenha mais uma aqui um despaçamento de duas mesmo ó opa estão destruindo alguma coisa minha por onde por quê caramba não posso nem construir em paz tentar não acertar nada enquanto eu chego lá acertei alguma coisa se destruir um poste isso mesmo Marcos nossa nossa eu tô fazendo mais estrago do que os bichos nossa eles realmente destruíram minhas 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 as armas continuam né mesmo tendo feito cagada e as armas não precisam elas vão ter um recarregamento recarregamento automático vamos lá de ter essa invasão aqui tá funcionando bem estamos mantendo uma boa distância ó problema foi aqui ó que eles não aguentaram mas tem uma máquina aqui ainda mas tipo foi a que matou o finalzinho né porque foi a única que continuou viva né o roxinha porque foi destruído tá como estão vindo a maioria de lá eu vou focar aqui e vai ser melhor vamos pegar aqui e colocar mais um poste aqui e agora tá bem mais protegido vamos agora no T pesquisa isso daqui pra mim vai me ajudar aí agora o treco de pesquisa de território e colocar aqui parece o pessoal parou de vir pra cá e agora tá vindo pra cá era uma mudada de ângulo e aqui tem bem uma quina né essa quina não ajuda então a questão de energia tá produzindo energia suficiente pra tudo isso e a gente tá ali no limite né o que mais tá gastando as mineradoras né mineradoras gasta muito logo depois os radares o resto tá até pouco beleza por enquanto vai ser isso mesmo daqui a pouco começa a questão da energia um radar aqui e aí mapa tá certo mapa tá tô sentindo falta de um radar aqui ó pra me dar visão mais pra cá acho que vou por ali embaixo depois mas tá vamos pegar meu carro meio danificado vou mandar por fora agora aí a chance de eu acertar alguma construção minha bem menor o carrinho é rápido ó a gente faz um drift aqui achei que ia bater e aqui ó aqui eu tô com três espaços é não acertei com esses espaços mas tá deixa eu colocar alguma construção ali tudo arrumado um negócio aqui bem no meio da falta de energia ali tá vou fazer o seguinte então quero as torres de energia que já acabaram torre de energia já acabaram vou fazer mais aqui sem dó fiz aqui o importante beleza e aqui a gente taca mais um satélite só pra manter o o território agora que a gente já tem a proteção aqui aqui não vai precisar talvez precise fechar ali mas aí é outro detalhe o meu vacilo é o não tá produzindo já as as esteiras né pelo menos eu vou acumulando elas pronto vai fazendo essas construção aí que é bom eu vou deixar esses dois ali por garantia por enquanto eu vou ter que destruir não tem espaço né se tivesse espaço eu deixava por garantia vamos ver o que eu descubro no mapa praticamente nada umas construções montanhosas ali muito carvão mas já era esperado um pouquinho de urânio muito petróleo monstro 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 nossa muito minério eu já construí é já descobri uma um negócio de urânio bem grande quero muito ir lá logo pra começar a minerar urânio pra bem mais pra frente fazer a a automatizar ou a produção de energia nuclear mas tá tchau 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 e agora vou ter munição pra dar e vender acabou tira isso daqui e pega essas munição do chão eu tenho sobrando mas eu não quero tá dando ruim aqui hein quase me mataram ali também então vamos fazer o seguinte aqui eu vou começar a gastar muito ferro porque tem muita munição só que aqui eu vou fazer o contrário na verdade eu vou colocar outra caixa aqui que vai ser a caixa de descarte porque daí tipo eu tenho uma reserva ali que vai ser só pra quando eu precisar de munição e aqui eu jogo tudo que eu tiver sobrando que nem foi tanta eu tenho que ir sobrando isso aqui coloco isso aqui, coloco isso aqui e isso daqui vem pra cá é beleza deixa eu arrumar lá em cima antes que dê problema ó, amarelinho não preciso me preocupar, não destruiu nada o problema é quando fica vermelho tá por aqui eu acho eu me perdi aqui ó, quase destruíram também essa daqui mais duas aqui não vai fazer mal então uma aqui, uma aqui uma aqui, uma aqui uma aqui e outra aqui beleza, beleza aí o muro aqui tá segurando não tem porque eu não consertar aqui embaixo tá seguro na minha construção de terra ó, lá em cima tá segurando aqui embaixo, ó, primeiro teste aqui embaixo, hein e aí? segurou tudo? segurou tudo tranquilamente podia aproveitar daquela montanhazinha ali tá beleza, agora finalmente vamos voltar pro plano original por mais que já deu uns 20 minutos de vídeo, né? tá, eu vou parar aqui esse vídeo e no próximo eu volto pra terminar finalmente o kit vermelho eu dou a volta aqui com essa construção e faço o kit vermelho que precisa de que precisa de? três coisas, né? não, não tô fazendo é, eu tenho que fazer esse daqui pra depois fazer isso daqui o kit científico e pra fazer o kit científico eu preciso desse negócio aqui que dá trabalho é isso mesmo aí eu volto pra fazer esse daqui e depois o kit científico bom, valeu pessoal, muito obrigado pela audiência e até a próxima